Oi gente, como que vocês são? Primeiramente, né, antes de começar o vídeo, eu já queria me desculpar por essa uma semana, mais ou menos, que eu não tô trazendo vídeo aqui pro canal, é porque as minhas aulas voltaram. Quem me acompanha lá na aba da comunidade, no Instagram, já tá sabendo. Pra quem não sabe, eu tava tendo aula online, né, o EAD. Só que agora em fevereiro, minhas aulas voltaram presencialmente, eu estudo de manhã, então eu tava tendo que acordar muito cedo, dormir muito cedo também. Mas agora minha rotina, né, já deu uma melhorada, tô conseguindo ter mais tempo pra gravar vídeo e vou contar uma novidade, gente, muito legal pra vocês. Há mais ou menos uns dois dias, três dias atrás, eu fui numa consulta no nutricionista, gente. Lembra quando eu comentei com vocês sobre o meu processo de emagrecimento, quando eu emagreci os 30 quilos? Então, eu sempre falei com vocês que eu fui assim, por conta própria, sabe, eu não fui nutricionista, tipo, pra saber qual que era a melhor dieta pro meu corpo e tal. Até porque eu não tinha plano de saúde na época, então eu meio que me virei em casa. A última vez que eu fui numa nutricionista, gente, acho que foi, acho que eu tinha uns 9 anos, por aí. Tem muito tempo mesmo. Mas aí vocês me perguntam, Ana Clara, por que você resolveu ir só agora? Gente, pra quem acompanha os vídeos que eu posto aqui sobre emagrecimento, eu sempre comentei com vocês que por eu ter feito a dieta por conta própria em casa, tinham coisas que eu não sabia, que hoje eu sei, que eu gostaria de ficar sabendo disso na época. Vou até deixar umas fotos aqui pra quem caiu no canal de paraquedas. Quando eu comecei a querer emagrecer, eu cortei muitos carboidratos. Então, pão, biscoito, algumas coisas que tinham farinha, batata também. Eu sempre falei com vocês, eu comecei diminuindo as quantidades, né, das coisas que eu comia. Só que esses 30 quilos não foram só 30 quilos de gordura, de massa magra, né, que é o músculo. Foi embora muita coisa junto. Só que agora, nessa nova fase, eu quero recuperar a massa magra e perder esses 4 quilos, mas só de gordura. Não sei se deu pra entender. É, tá bom. Mas enfim, voltando ao assunto. Eu fui na nutricionista, contei pra ela, né, tudo que aconteceu, sobre meu peso e tal. Ela me passou essa receita aqui. Eu vou tentar tirar uma foto mais nítida e deixar aqui do lado pra vocês. Muitas pessoas não gostam muito de falar sobre alimentação, que a dieta é individual e tal. E eu sei disso, né, cada pessoa, cada corpo precisa de uma dieta diferente. Mas eu vou mostrar pra vocês os alimentos, entendeu? Porque é uma coisa que eu gostaria de ter lido quando eu comecei a emagrecer. Inclusive, antes eu tinha uma visão muito errada, sabe, sobre o nutricionista, sobre coisas que eram relacionadas ao mundo fitness, né. Porque eu pensava que era tudo muito caro. Só que quando eu parei pra pensar que, às vezes, a gente gastava muito mais dinheiro em hambúrguer, em pizza, em, sabe, besteira, a gente acabava gastando mais do que se a gente comprasse, por exemplo, alface e tomate ou cebolinha. E o que eu achei legal, gente, sendo bem sincera, é que essa receita que ela me passou, que eu vou deixar pra vocês aqui do lado, são alimentos simples, sabe. Ela não me passou nada muito ao, sabe. Tem, por exemplo, arroz, feijão e bife. Ou seja, arroz, feijão e carne, as coisas que ela colocou aqui na lateral, são opções. Então, vocês vão ver aí, por exemplo, vou dar um zoom. No café da manhã, você pode comer um pão, ou uma tapioca, ou um pão, ou uma torrada, ou pão, ou um biscoito, né. Você que sabe. Ela falou que essas partes aqui da lateral, é só se eu enjoar, por exemplo, o almoço, uma colher de feijão carioca. Exemplo, se eu não quiser o feijão, aí eu posso substituir, por exemplo, pelo grão de bico, ou pela lentilha, ou pela soja em grão. Inclusive, eu vou deixar aí na tela agora, um vídeo, né, um mini trecho que eu gravei no supermercado. Logo após sair lá do nutricionista, que eu comprei algumas coisas, né, dessa dieta. Mostrei os preços também, como que tá. Se saiu caro, se saiu barato, essa nova dieta com o nutricionista. Então acompanha aí, já vai deixando seu like também, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. Bom, gente, tô aqui com o cardápio que a nutricionista me passou, e vim aqui no supermercado pra gente dar uma olhada em como estão os preços das coisas, né, as verduras, legumes, frutas. E uma dica, gente, pra você ter uma alimentação saudável, sem gastar muito, economizando no supermercado, uma dica que eu sempre dou pra vocês é, escolha as frutas que você realmente vai comer durante a semana. Por exemplo, aqui em casa, normalmente quando a gente compra muito mamão ou então manga, acaba estragando, porque a gente não come todo dia. Então sempre que a gente vai no sacolão agora, a gente compra só banana, laranja e maçã. Só porque a gente sabe que acaba perdendo na geladeira e a gente acaba desperdiçando dinheiro. Ou então, por exemplo, a banana é uma coisa que ela escurece muito rápido, ela apodrece, acaba amadurecendo muito rápido. Então a gente tendo essa noção do que a gente vai levar pra casa, a gente consegue economizar e também comprar coisas saudáveis. Já vou mostrando pra vocês algumas coisas que eu tô colocando no carrinho. Eu peguei laranja, a banana que eu falei com vocês, comprei também a batata baroa, gente. Eu nunca provei na vida. Eu quero muito fazer um vídeo, tipo assim, só cozinhando ela e mostrar pra vocês o que eu achei. Agora eu vou levar vocês comigo lá pra parte onde fica o arroz, o feijão, os grãos, porque eu tava olhando aqui na minha dieta e ela falou que eu posso substituir o feijão por outras coisas também, como por exemplo, o grão de bico e a lentilha. Dois alimentos que eu nunca tinha provado e eu vou levar pra casa hoje pra poder cozinhar e mostrar pra vocês o que que eu achei. Vamos lá também ver como que estão os preços. O supermercado também tem essa área de produtos saudáveis, né? Os famosos produtos fitness que tem nessa parte aqui do supermercado. Inclusive, antigamente, eu me baseava nesses produtos. Eu pensava que tudo que era relacionado à dieta e alimentação saudável era caro. Mas é porque eu pensava que era tudo como isso. Por exemplo, barrinha de cereal, essas sementes, castanha de caju, castanha do Pará. Que se a gente for olhar os preços, realmente são mais caros. Esses aí, se eu não me engano, dá pra fazer receita também. Muitas pessoas usam esse mix de sementes, né? De castanha, de amendoim. Essas frutinhas que vêm aí nesses potinhos pra poder comer com iogurte e tal. E se a gente fosse basear nesses alimentos fitness, gente, realmente a dieta vai sair mais cara. Por isso que eu sempre falo com vocês, gente. Invistam em frutas, verduras e coisas pra poder fazer salada. Porque vocês vão ver que vai durar mais tempo, vai sair mais barato na hora da conta. E vocês vão ver que vai ter mais resultado também. Pra vocês ali que eu também peguei a tapioca, o grão de bico e a lentilha. O grão de bico e a lentilha eu nunca tinha provado. Como ela colocou no meu cardápio, eu resolvi levar pra casa. Pra poder fazer algumas receitas, experimentar. E depois eu vou contar pra vocês o que que eu achei. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, me segue que é arroba anacbernardes. Lá tem vários destaques que eu respondo caixinha de perguntas, falo mais sobre a alimentação. Sobre tudo que eu faço no dia a dia. Então me segue lá e confere. Naquele dia eu acabei esquecendo de voltar pra mostrar pra vocês o que que eu comprei. Então eu vou mostrar algumas coisas. A lentilha, gente, eu nunca tinha experimentado antes na vida. Então eu comprei um pacote, tipo, pra provar, pra ver como que era. E lembra muito feijão, gente. Muito mesmo. Eu não lembro exatamente quanto custou a lentilha. Eu devo ter gravado lá no supermercado. E eu já fiz duas vezes pro almoço, janta, almoço e janta. E ainda tá aqui, na metade do pacote ainda. Comprei também batata baroa, que ela colocou lá no cardápio da dieta. Nunca tinha provado também a batata baroa. Essa batata aqui, ela tem muito cheiro de mandioca, gente. Vocês não tem noção. Aliás, se você já provou, você sabe como que é. Mas eu fiquei muito surpresa. Essa batata aqui, ó, eu fiz. Eu fiz ela cozida, depois eu fui amassando junto com o arroz e a lentilha. Ficou muito bom, de verdade. E o cheiro também, como eu falei, lembra muito a mandioca. Eu comprei também mais ovos, porque aqui em casa tava acabando. Comprei esse aqui, que vem com 20. Normalmente eu compro o que tem 30, porque dura muito tempo. E como eu falei com vocês, ela falou comigo... Vou até pegar a receita aqui. Passou pra mim esse papel, que tem algumas opções de coisas que eu posso comer. Ela falou pra mim que como eu tô querendo recuperar a massa magra, eu tenho que consumir mais proteína. Então carne, frango, ovo. Ovo é uma coisa que eu sempre gosto de comprar aqui em casa. E eu sempre falei com você, gente. Ovo é a peça X da sua dieta. Por quê? Você pode fazer ele de várias formas. Você compra esse aqui, por exemplo. Se você mora sozinha, vai render muito mais. Em casa mora eu e minha mãe e dura muito tempo. Gosto de usar o ovo pra fazer panqueca. Dá pra fazer omelete. Dá pra fazer o ovo cozido. O ovo frito. Dá pra fazer aqueles bolinhos também. Dá pra fazer muita receita legal. Só com o ovo. Se você quiser tomar um café da manhã rápido também, o ovo é bom. E como eu quero recuperar a massa magra, né? É uma fonte de proteína. Então eu comprei mais. Comprei abóbora também. Não sei se eu mostrei aí no vídeo. E uma coisa que eu tava doida pra mostrar pra vocês, gente, é isso aqui. Nunca provei. Ainda não abriu o pacote. Ela até colocou aqui nesse cardápio pra substituir o feijão, caso eu não queira comer. Eu comprei só pra ver como é que é. Mas de longe lembra muito amendoim. Eu só não sei se o gosto parece, né? Coloquem aí nos comentários quem já comeu grão de bico, se é a mesma coisa. Mas não sei. Parece muito com amendoim por fora. E aqui na capa tá falando. Fonte de proteínas, fibras, ferro, magnesio e fósforo. Eu não faço a mínima ideia de como eu cozinho isso, que é igual um feijão. Vou ver um vídeo depois. Porque como eu nunca comprei, nem comi, então ficou um pouco complicado. E comprei também tapioca. Isso aqui é uma coisa que eu tava querendo muito. Inclusive eu já falei com vocês aqui no canal que eu já tinha comprado a goma da tapioca pra comer ela pura, sabe? Com morango. Tipo fazer um mini lanche, sabe? Só que eu não gostei muito dela pura. Aí você me fala, tá, né, Clara? Mas por que você comprou de novo se você não gosta? Porque eu vi uma receita, gente, no YouTube. Que assim, deu água na boca pra testar fazer. Que é a gente basicamente misturar a goma da tapioca com ovo. E vira uma crepioca. O vídeo parece que ficou muito bom. Ficou tipo uma omelete, sabe? Eu quero tentar fazer com queijo. Olha aqui, dá pra fazer brownie de tapioca também. Nunca percei. Então acho que assim, vai ter muito vídeo de receita nesse canal. Se você quiser ver, já se inscreve aí agora. E, gente, já tô com uma outra novidade. Eu não sei se eu já comentei com vocês. Que eu marquei uma avaliação na academia. Aí você tá me perguntando, mas você já não fazia? Sim, só que por causa da pandemia, algumas academias ficaram fechando, sabe? Por causa do isolamento e tal. Aí fechava, voltava. Fechava, voltava. Aí depois eu viajei. Aí eu fiquei, tipo, muitos meses sem ir. Quero voltar até a frequência, sabe? De ir todo dia. Ou então pelo menos umas três vezes na semana. E como tem muito tempo que eu não vou, minha ficha venceu. Então ele vai fazer uma nova avaliação. Vai me pesar, olhar a altura, as medidas. Pra ver como que eu tô. E fazer uma nova ficha. Inclusive eu acho que de certa forma, gente, essa volta às aulas da minha escola me ajudou de alguma forma. Sou uma pessoa que, se eu fico muito em casa, eu fico muito ansiosa, sabe? Fico muito tempo parada. Eu acabo não fazendo exercício. Acabo desleixando na alimentação. Eu sempre que eu sou uma pessoa muito da rotina, sabe? Se eu tenho, sei lá, um horário pra fazer isso, horário pra fazer aquilo. Eu sinto que eu consigo seguir melhor. Quando eu fico, tipo, por conta própria, sabe? Não dá certo. Mas assim, eu tô muito animada pra saber como é que vai ser essa nova etapa da minha vida. Eu vou gravar tudo pra vocês. Mais uma vez, me desculpa por ter ficado essa semana inteira sem trazer, né, conteúdo pra vocês. Mas já voltei com essa super novidade. Eu espero que vocês gostem dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui pro canal. Vou trazer minha rotina de exercícios. Meu primeiro dia na academia, né, depois de um bom tempo. Mostrar meus treinos, minha nova alimentação, dar dicas de receitas. E eu espero que vocês gostem. Se você gostou desse vídeo, gostou da novidade, já deixa o seu like. E deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.